Pelo poder do teu nome Muralhas cairão Pelo poder do teu nome Milagres acontecerão Pelo poder do teu nome O inimigo fugirá Pelo poder do teu nome A vitória chegará Sinto o teu agir Santo é o teu nome Sinto o teu poder Que emana do céu Vem me socorrer O teu braço forte E nele confiarei Ó meu Senhor Jesus, tu és a minha esperança Ó meu Senhor Manifesta o teu poder Pelo poder do teu nome Muralhas cairão Aleluia Pelo poder do teu nome Milagres acontecerão Pelo poder do teu nome Pelo poder do teu nome O inimigo fugirá Ele fugirá Ele fugirá Pelo poder do teu nome A vitória A vitória chegará Sinto o teu agir Santo é o teu agir Santo é o teu agir Santo é o teu nome Santo é o teu nome Sinto o teu poder Sinto o teu poder Que emana do céu Vem me socorrer O teu braço forte O teu braço forte E nele confiarei Ó meu Senhor Jesus, tu és a minha esperança A minha esperança Ó meu Senhor Manifesta o teu poder Jesus, Jesus Tu és a minha esperança Ó meu Senhor Senhor Manifesta o teu poder O tempo do milagre chegou Pela fé Eu alcançarei O tempo do milagre chegou Pela fé Eu alcançarei Jesus Jesus Tu és a minha esperança Ó meu Senhor Oh meu Senhor Manifesta o teu poder Jesus Jesus Tu és a minha esperança Tu és a minha esperança Ó meu Senhor Senhor Manifesta o teu poder Jesus Jesus Senhor Jesus Tu és a minha esperança Eu te estendo as minhas mãos vazias Ó meu Senhor Porque tudo me foi tirado A vida tirou das minhas mãos Os meus sonhos Pessoas Pessoas amados Pessoas amados Pessoas com quem eu contava Te apresento Senhor As minhas mãos vazias Eu perdi as minhas forças Eu perdi o meu vigor Mas a tua palavra Mas a tua palavra diz Que ainda que eu não tenha mais em quem me segurar No que me agarrar O Senhor é a minha esperança e a minha força Jesus A tua palavra diz Jesus Que o Senhor habita em mim O Senhor é a esperança da minha vitória E mesmo que eu não possa esperar mais nada de ninguém Eu espero tudo de Ti Jesus Ainda que eu não tenha em quem me segurar Dentro de mim eu tenho o Senhor O Senhor me põe de pé O Senhor é a âncora forte da minha vida O Senhor me sustenta O Senhor me levanta Minhas mãos estão vazias Senhor Mas no meu coração habita O Cristo de Deus Minha esperança Minha força Minha paz Minha vitória Jesus Só tu és a minha esperança Aleluia